Nesse vídeo, nós desejamos determinar x e y satisfazendo esse sistema, que aí está, supondo que seno de alfa e cosseno de alfa são ambos diferentes de zero. Uma maneira de a gente dizer que ambos são diferentes de zero é dizer que o seu produto é diferente de zero, porque se o produto é diferente de zero, é claro, tanto o seno de alfa como o cosseno de alfa não são nulos. Então, desejamos determinar x e y satisfazendo esse sistema, supondo que seno de alfa e cosseno de alfa são dados e diferentes de zero. Bom, nós temos aqui esse sisteminho, onde alfa é um valor dado, e a gente quer determinar x e y satisfazendo esse sistema. Um sistema com duas equações, duas incógnitas, x e y, a gente quer determinar os valores de x e de y. Bom, eu quero começar determinando o valor de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação aqui por um valor, vou multiplicar essa equação por outro valor, de maneira que o que eu tiver aqui em y vai ser o oposto daqui. Aí, quando eu somar outras duas equações, que vão ser equivalentes a essas primeiras, essas partezinhas aqui vão se cancelar. Então, eu vou escolher, como aqui tem seno, eu vou multiplicar aqui todo mundo por seno de alfa, supondo esse valor diferente de zero, para ficar legal, né? Então, multiplicando todo mundo por seno de alfa. Como que vai ficar? Aqui vai ficar seno ao quadrado de alfa, vezes x, nesse aqui. Agora aqui vai ficar mais, aí vai ficar seno vezes cosseno, né? Então, seno alfa, vezes cosseno de alfa, vezes y, igual aqui, como tem esse seno, eu estou multiplicando por seno, vai ficar seno ao quadrado, né? Então, 4 seno ao quadrado de alfa, aí vezes ainda ali o cosseno de alfa. Agora, nessa equação aqui, já tem o seno, né? Eu vou multiplicar por cosseno, porque aí vai ficar, ó, quando tem esse menos aqui, vai ficar menos seno vezes cosseno vezes y, que é o oposto desse. Então, nessa daqui, eu vou multiplicar todo mundo por cosseno de alfa. Todo mundo. Como é que vai ficar? Então, bem aqui, ó, vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de alfa vezes x, menos, no caso, né? Por que tem esse menos? Seno de alfa vezes cosseno de alfa, vezes y, igual, agora aqui, ó, vai ficar o quê? 4 cosseno ao quadrado de alfa vezes cosseno de alfa, vai ficar 4 cosseno ao cubo de alfa, e esse daqui vai ficar menos 4, aí tem seno ao quadrado de alfa, vai ter também cosseno de alfa. Agora ficou legal, por quê? Esse sistema equivalente ao anterior, e se eu utilizar o método da adição, essas bacanas aqui vão se cancelar desse lado, desse lado aqui, ó, aqui tem x seno ao quadrado de alfa, e aqui tem x cosseno ao quadrado de alfa. Eu posso colocar x em evidência, então daqui vai vir seno ao quadrado de alfa, e daqui vai vir mais cosseno ao quadrado de alfa. Então, somando essas duas aqui, já coloquei o x em evidência. Do outro lado, vai ter cancelamento, ó. Esse cara aqui, ó, o oposto desse. Então, como eu estou adicionando as duas equações, eles dois vão se cancelar, desse lado aqui vai sobrar só o quê? Vai sobrar 4 cosseno ao cubo de alfa. Só que esse camarada aqui vale quanto? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um mesmo ângulo é igual a 1. Então, a conclusão é que x é igual a 4 cosseno ao cubo de alfa. Então, já determinamos o valor de x. Então, você observa aí os detalhes, tá certo? E agora a gente vai voltar para o início, vai utilizar esse valor que a gente determinou para x, e vai encontrar o valor de y. Então, vamos voltar aqui para o início. Qual das duas que eu substituo? Qual das duas que fica melhor? Bom, eu vou substituir nessa daqui, ó. Substituir nessa. Como que vai ficar? Temos aqui, ó, seno de alfa vezes x. Só que o x eu vou colocar isso aqui. Então, vai ficar 4 cosseno ao cubo de alfa. Então, eu estou trabalhando com essa daqui, ó. Substituindo o valor de x que a gente encontrou. No lugar de x, eu coloquei 4 cosseno ao cubo de alfa. Esse alfa aqui ficou meio feioso, mas vai assim mesmo. Então, esse daqui, vou repetir. Cosseno de alfa vezes y igual a 4 seno de alfa vezes cosseno de alfa. Dá para a gente dividir todo mundo por cosseno de alfa que fica legal, não fica, não? Fica assim. Supondo que o cosseno de alfa é diferente de zero. Tá certo? A gente vai poder dividir todo mundo por cosseno de alfa. Aqui eu vou ficar com o seguinte. 4 cosseno ao cubo vai ficar só cosseno ao quadrado de alfa. Tá certo? Porque eu estou dividindo por cosseno de alfa. E ainda temos aqui seno de alfa. Mais. Dividindo aqui por cosseno de alfa vai ficar só y. Dividindo aqui por cosseno de alfa vai ficar só 4. seno de alfa. Beleza? Bom, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar esse cara aqui para o outro lado para isolar o y, que é o que a gente quer. Então, como é que vai ficar? y vai ficar igual a quanto? Quando ele chegar lá, eu vou colocar 4 seno de alfa em evidência, porque os dois têm. Então, 4 seno de alfa em evidência. Então, daqui vai ficar 1, com a renda de distribuição. E agora esse cara vai para o sinal negativo. O 4 e o seno eu já coloquei em evidência. Sobra só cosseno ao quadrado de alfa. Só que pela relação trigonométrica fundamental, 1 menos o cosseno ao quadrado de um ângulo é o seno ao quadrado daquele ângulo. Certo? Porque o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado não dá 1. Então, 1 menos o cosseno ao quadrado vai dar o seno ao quadrado. Só que já tem esse seno aqui, vai ficar seno ao cubo. Então, daqui a gente fica com y igual a que dá seno ao quadrado. Com esse seno aqui fica seno ao cubo. Então, 4 seno ao cubo de alfa. Então, nesse sistema original, a gente tem que x é 4 cosseno ao cubo de alfa e y é 4 seno ao cubo de alfa. Então, mais uma vez eu estou fazendo esse vídeo aqui como um apoio para o próximo vídeo. No próximo vídeo, a questão discursiva de matemática do IME, aí vai ter um momento que a gente vai chegar nesse sistema e eu vou apenas dizer que a solução é essa daqui. Aí, nesse vídeo aqui já está feita a resolução do sistema para quem quiser ver os detalhes. Até a próxima!